A questão de quando eu me desvirtuei para o punk rock, foi no meu aniversário de 14 anos que foi um amigo meu que levou um vinil branco do Dead Kennedys, que era aquele Fresh Infrared for Horses in the Tables, que tem aquele carro do presidente pegando fogo. Cara, depois que eu escutei aquela borra lá, não sei se permite falar palavrão, né? Aí eu desvirtuei, cara. Aquilo mudou a minha vida. Legenda por Sônia Ruberti